Então, agora eu vou chamar para a segunda palestra para falar sobre economia da fome e do desenvolvimento o Antônio Márcio Bonaim, que é doutor em economia e bacharel em direito, atualmente é professor livre docente na Unicamp, tem experiência na área de economia, com ênfase em economia agrícola, propriedade intelectual e inovação, e pesquisa temas como reforma agrária, agricultura familiar e inovação tecnológica. Bom dia a todos e a todas. De fato, falar desse tema já é um desafio. Falar depois da apresentação do Siqueira, que mesmo sendo rápida, deixa a gente tonto de tanta informação, aumenta o desafio. Eu vou fazer uma reflexão bem livre, gente, sobre o papel da ciência, mas com muito menos profundidade do que o que o Siqueira apresentou, porque talvez seja mais básico e, ao mesmo tempo, muito difícil de enfrentar. A fome tem sido muito estudada, Siqueira mostrou isso. E eu listei de tantos pontos, eu separei quatro ou cinco pontos para comentar com vocês e a gente poder refletir, se vocês acharem relevante. Eu acho que, primeiro, o papel é que nós precisamos melhorar o diagnóstico da fome. Daí o discordo do Siqueira. Está muito claro que a fome é um fenômeno multideterminado, complexo. Todos os textos dizem isso e afirmam isso. No entanto, eu vi muitos textos e isso fica, em geral, uma afirmação de introdução meio vazia, porque a maior parte dos textos são, finalmente, especializados. Depois desse reconhecimento de que é um fenômeno multideterminado, os cientistas abordam de uma maneira muito mais estreita do que é necessário. Então, falta uma compreensão de como esse conjunto de fatores que o Siqueira apontou aqui interferem na questão da fome. O que eu vejo é que são diagnósticos, inclusive, gerais, e que são gerais e que o fenômeno da fome, embora espalhado no mundo inteiro, ele é um fenômeno localizado, localizado geograficamente, localizado socialmente. E diagnósticos gerais podem não corresponder à realidade da fome tal como acontece. Então, está certo, o mundo inteiro tem uma capacidade de produção de alimento que cresceu muito mais do que a população. Siqueira mostrou isso e todos os textos mostram. Isso é válido para quantos países? Em quantos países do mundo essa afirmação de que o problema não é um problema de produção de alimento se verifica. Então, na verdade, o que eu vi é que mais da metade dos países enfrentam um problema de fome por escassez de alimentos. São importadores líquidos de alimentos e, portanto, a fome ali, nesses países, é também um problema de oferta, que, claro, determina o problema de acesso, agravado por preço, pobreza, por tudo isso. Então, quando nós olhamos a fome nos locais em que ela acontece, esses diagnósticos mais gerais ajudam pouco. Então, acho que aqui nós temos um grande desafio de passar dos diagnósticos gerais da fome para um diagnóstico localizado. A fome precisa ser humanizada, eu acho. Ela precisa ser tratada exatamente aonde acontece com a população, que acontece, com o momento que acontece. Então, eu acho que temos aqui um grande desafio, que é de, a partir desse conhecimento e dessa percepção geral, conhecer a fome, aonde ela acontece, junto à população que passa fome, que vive em segurança alimentar, porque isso será básico para nós podermos definir políticas melhores, que é um tema que eu vou também comentar. Então, a primeira reflexão é muito básica e eu acho que envolveria essa questão de melhorar os diagnósticos, de passar de diagnósticos gerais para estudar a fome, aonde acontece. O segundo tema é o tema das percepções que envolvem a fome, das narrativas sobre a fome. Eu acho que nós temos aqui, estamos envolvidos em muitas narrativas que são falsas e que não ajudam a combater a fome. E isso é muito complicado, porque essas narrativas não são narrativas que partem da imprensa, ainda que o que o Siqueira mostrou, a imprensa mostra essa visão do Brasil com fome, um agronegócio concentrador. A imprensa reproduz. Mas estava ali citado um professor da USP, professor de muito prestígio, diga-se, de passagem. Então, o debate sobre a fome, insegurança alimentar, é um debate que vem da academia e que está cheio de narrativas que talvez sejam um pouco científicas. Eu chamo a atenção no que nós escrevemos, vou comentar duas narrativas. Uma narrativa brasileira é de que a agricultura familiar produz 70% do alimento consumido no Brasil. Gente, isso vem sendo dito e repetido há 20 anos. Em 2014, o professor Rodolfo Hoffman, que eu acho que inequivocamente é um dos maiores estatísticos do Brasil, escreveu uma nota técnica absolutamente simples. E se fez essa pergunta. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos pelo Brasil? E ele, em uma nota técnica simples, define a metodologia e contesta inteiramente. Inclusive, conclui o artigo dizendo, eu sou neto de migrante alemão que criou os filhos com base na agricultura familiar. Então, eu não quero reduzir a importância da agricultura familiar. Mas a importância da agricultura familiar não pode se basear, e não deve, e não precisa, em dados falsos. Mas nós temos... Eu depois fiquei pesquisando. Essa nota técnica, eu não encontrei nenhum artigo que questionasse a metodologia da nota técnica. Nenhum artigo. Mas também encontrei dezenas de artigos, dezenas de 2014 até aqui, que continuam reproduzindo os 70%. que são informação que está nos sites oficiais, os sites oficiais estão cheios de fake news, não é uma... Agora, é que os cientistas continuam reproduzindo essa narrativa. E toda vez que eu vou dar aula, e eu continuo dando aula, e trato desse tema, eu enfrento, e tenho grande dificuldade com os estudantes, que contestam, e que, então, me veem como um opositor à agricultura familiar, e não adianta. Eu falo, gente, não se trata disso. Então, esse é um desafio de a ciência. Como que a ciência consegue enfrentar essas narrativas que são, digamos, criadas pelos próprios cientistas? Mas isso é fundamental, porque nós estamos com um tema que está permeado. É o agronegócio pop ou o agronegócio do mal? As duas narrativas são equivocadas, mas são as duas que nós encontramos. Ou um agronegócio maravilhoso, ou um agronegócio concentrador, exportador de commodities, etc., que é responsável pela fome. Ou uma agricultura familiar responsável por 70% da produção de alimentos. Então, nenhuma das duas dessas visões contribui. Então, tem muitas outras. A narrativa sobre o papel da biotecnologia, dos transgênicos em particular, continua sendo, digamos, criminalizado, e pode ter muito crime por aí, é porcentistas com base em poucas evidências. O fato é que o Brasil conseguiu essa grande expansão, esse grande destaque, transformou o que, de fato, era uma safrinha, uma produção pequena, fora do período de verão, da grande safra de verão, numa grande safra, com base nessas tecnologias. E nós não temos evidências que contestem a importância dela. Temos evidências que apontam problemas de uso intensivo de agrotóxicos, que precisa ser melhorado, etc., etc. Mas nós continuamos mantendo, em parte, uma narrativa, digamos, o transgênico como algo do mal. Então, eu acho que aqui tem um papel importantíssimo, viu, Siqueira, para a ciência enfrentar. E é um papel muito difícil, porque as narrativas são geradas pelos cientistas. Então, nós precisamos, de fato, de uma ciência que, sem cercear o debate, consiga, digamos, colocar em questão muitas dessas verdades que são pouco verdadeiras, se é que isso é possível, para poder ter uma visão mais clara do assunto. Então, isso inclui o agronegócio concentrador, exportador de commodities, que não consegue ver, por exemplo, a riqueza que essa cadeia produtiva do agronegócio exportador gera nas regiões em que ele está. Então, a soja é uma dessas cadeias, que gera muitas ocupações, muitos empregos, inclusive, de bom nível na cidade, com prestação de serviços técnicos, etc., etc., e que tem um papel, inclusive, importantíssimo na manutenção de cidades de renda, de porte médio e pequeno pelo interior afora. Mas continuamos nessa narrativa. Então, esse é o segundo aspecto que eu acho que a ciência tem um papel muito importante e difícil. O terceiro ponto que eu quero colocar tem que ver com as políticas públicas. A fome não será nunca enfrentada apenas pelo mercado. A fome precisa de políticas públicas. E a questão é que políticas públicas. A fome tem sido enfrentada com políticas públicas voltadas para o combate à pobreza, nem a erradicação da pobreza, nem a redução ou combate à pobreza. E essas políticas são muito estigmatizadas por setores da sociedade. E eu acho que essas políticas são importantíssimas, mas elas não dão conta de enfrentar o problema da fome. Não dão conta de enfrentar o problema da fome, porque nós temos muitas fomes. Nós temos uma fome, uma insegurança alimentar, que eu poderia chamar aqui, de maneira simplificada, de estrutural. mas nós temos um problema de insegurança alimentar e fome, que ela está associada aos ciclos da economia, aos vais e vens da economia. Ou seja, o Brasil tinha saído do mapa da fome, não significa que tinha erradicado, tinha melhorado um pouquinho a situação. Voltou. E voltou por quê? Porque nós tivemos crise a partir de 2015, 2016, 2017. É uma crise econômica severa que produziu muito desemprego, como acontece em geral nas crises, as famílias perdendo renda. Então, essas famílias que estavam fora do mapa da fome, algumas, inclusive, que nunca tinham sido beneficiárias de nenhum programa de bolsa, entraram em situação de insegurança alimentar. Quando nós vemos as causas da fome no mundo, não apenas no Brasil, nós vemos que a instabilidade, os conflitos, são hoje fatores muito importantes na determinação da fome. guerras como essa da Ucrânia, conflitos regionais, conflitos civis e crises econômicas. Então, significa que nós precisamos ter políticas públicas estruturadas para intervir e apoiar essas famílias de uma maneira distinta da que nós íamos pensando. A pandemia mostrou isso. A pandemia mostrou que o Estado precisa estar preparado para fazer intervenções em momentos de crise. Além daquelas intervenções permanentes, estruturais, como um programa de bolsa e de combate à pobreza, o Estado precisa estar preparado para essa intervenção no momento de crise. E a fome tem muito a ver com esse momento de crise. Tem a ver com a crise do desemprego, tem a ver com crises sanitárias, tem a ver com conflitos que, felizmente, ainda não nos afetam. Então, a ciência precisa contribuir para essa reflexão sobre o papel da política pública no combate à fome. É um papel que, no meu modo de ver, vai muito além do que tem sido a reflexão quando se pensa na política de distribuição de renda, na política de combate à pobreza. Política precisa ser mais estrutural, mais abrangente e precisa de muitos outros mecanismos para assegurar que as populações tenham acesso aos alimentos quando deixam de ter possibilidade de ter renda pelos mecanismos normais via mercado de trabalho. Então, esse é um grande desafio. E quando nós vemos o redesenho da economia com a uberização, o crescimento da insegurança no trabalho, a própria instabilidade das economias, então, nós vemos que isso será cada vez mais necessário se nós quisermos, de fato, proteger a população. E aqui, eu acho que a ciência tem um papel importante também na comunicação com a sociedade, porque nós precisamos contribuir para mudar a percepção da sociedade em relação à importância dessas políticas. Nós nos lembramos muito bem quando expandiu o programa de Bolsa, uma expansão necessária para um país tão desigual como o Brasil, como aquilo gerou uma polarização, como muitos setores da sociedade colocavam que esse tipo de apoio estaria criando, reduzindo incentivos para trabalhar, criando vagabundos, uma percepção que, digamos, transforma, potencializa o sofrimento até da vítima. A pessoa já é vítima do desemprego, da pobreza, e aí passa a ser vítima de estar recebendo um apoio da sociedade para poder sobreviver. Então, nós temos um papel importantíssimo na reflexão sobre a política pública, a sustentabilidade da política pública e o papel dela, e, de fato, na mudança de percepção da sociedade em relação à política pública. Depois, o último ponto que eu queria chamar, colocar para vocês refletirem, é sobre a sustentabilidade do nosso padrão alimentar. Nós não podemos dissociar a fome da questão da obesidade, por exemplo. Nós temos um padrão alimentar que é insustentável pelo lado, quando você olha pelo lado da população que não tem acesso a alimentos suficientes, e também é insustentável quando olhamos pelo lado da população que está tendo acesso, mas que está se alimentando mal. E a obesidade é apenas um exemplo, uma manifestação dessa má qualidade da alimentação. Mas nós temos também, hoje, que associar esse padrão de alimentação à questão da sustentabilidade do planeta, a questão das mudanças climáticas, a questão das emissões. Então, nós precisamos pensar se é possível, de fato, alimentar o mundo sem fome, de maneira sustentável. E aí, quando eu estou falando sustentável, estou pensando no paradigma mais amplo e que nós temos que aceitar de sustentabilidade, se é possível alimentar o mundo com este padrão alimentar que nós, que estamos bem ou mal alimentados, temos utilizado. Então, eu sempre faço paralelo com a indústria automobilística. Enquanto o automóvel era meio de transporte de elite, de pequenos segmentos da classe média, não teve tanta contestação. Porque, de fato, o único país em que o automóvel foi um bem de consumo, um meio de transporte de massa, foi os Estados Unidos. O único país. Na Europa, nunca foi. Na Europa, o consumo de automóvel foi sempre mais reduzido do que nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, durante muito tempo, produção de automóvel, se falava para a elite, para a classe média. Então, não foi. Bastaram os chineses. E aqui no Brasil, mesmo no momento, criou-se a euforia de que chegaríamos a 4, 5 milhões de automóveis por ano. Mas, quando os chineses chineses entram no mercado, quando os indianos entram no mercado, muda tudo. Então, o automóvel lá, ainda que seja de elite, nós estamos falando de elite, 10 anos atrás, eram 10 milhões de automóveis por ano, 15, 20 milhões de automóvel por ano. Então, aí, o globo não aguenta. Não aguenta. O automóvel fica evidente que não pode ser o meio de transporte de todo o mundo. Então, é restrito. E a minha pergunta é essa. Nós podemos alimentar o globo mantendo este padrão de consumo alimentar que hoje famílias de classe média tem? É sustentável do ponto de vista do planeta? Aparentemente, pode ser que não. tem já muitos cientistas questionando, fazendo estudos sobre isso. São estudos sérios. E a ciência precisa levar a sério essa questão. Porque pode ser que nós tenhamos que fazer uma mudança muito importante no padrão alimentar. Diz um amigo meu que no futuro todos seremos veganos. E aí, como venho de Mato Grosso do Sul, criado com carne, falo, bom, ainda bem que eu já não estarei aqui nesse futuro. Nada contra o vegano, mas eu adoro a carne. Mas é provável mesmo que não seja possível mesmo manter esse padrão. Então, eu acho que aqui tem um papel muito sério para a ciência, inclusive para a ciência brasileira, porque a agricultura brasileira está inteiramente baseada neste, ela é básica, inclusive, para este padrão de alimento. Para esse padrão. Proteínas vegetais para a produção de proteína animal, carne, soja, milho. então, nós precisamos, portanto, pesquisar e estar preparado para também diversificar e colocar à disposição outros alimentos que poderão entrar na pauta de consumo e que poderão ser muito importantes para o combate à fome. Então, eu acho que esse é um ponto que eu vejo como, de fato, relevante. Então, eu ficaria aqui, já terminou o meu tempo, nessa reflexão básica desses quatro pontos, e eu acho que esse último ponto é um ponto do futuro e o Brasil poucas vezes se preocupou com o futuro. uma das vezes foi quando foi criado a Embrapa. E hoje eu vejo que nessa questão da alimentação nós talvez estejamos olhando muito para o passado e devemos ter orgulho do que foi feito nesses últimos anos em termos de agricultura, de ciência, de tecnologia, mas eu gosto sempre de repetir o que o Silvio Crestana diz, o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Então, nós precisamos olhar o futuro com muita seriedade para poder enfrentar os desafios do futuro, entre os quais esse alimentar. E, claro, continuar tentando superar os problemas do presente que vieram do passado, mas olhando o futuro e não com as soluções do passado. Eu quero dizer assim, não é mais Embrapa, não é mais Estado, é mais ciência e tecnologia, é mais, digamos, participação do Estado com a sociedade, mas não nos modelos anteriores que até o Siqueira colocou. Obrigado, gente. e aí, e aí,